Vice-versa hoje com Miguel Aranjairo e Alder Amaral, muito boa noite aos dois. O Banco de Portugal revelou hoje o seu boletim estatístico. Que sinais encontram nos dados revelados hoje? Miguel Aranjairo, começava por si. Muito boa noite, boa noite também ao Alder Amaral. Um dos sinais mais preocupantes é da queda brutal, do crédito concedido à economia, às pequenas e médias empresas. Menos 5,3% relativamente ao ano passado. Isto quer dizer exatamente aquilo que a economia menos necessitava. Porque a economia necessita de financiamento, todos o dizem. Bem, enfim, o governo diz que há crédito e não há escassez de crédito para as empresas, não é a nossa opinião, mas não é só a nossa opinião, é também de todos os empresários, de toda a economia, de todas as empresas. E o Alder Amaral sabrá certamente que em Viseu ou em Guimarães temos os contactos que temos com os empresários, com os comerciantes, e essa é a dificuldade principal. Há só aqui um dado diferente. É que as grandes empresas viram ligeiramente subir o crédito concedido. Não há notícia sobre quais grandes empresas, importava até esclarecer, se são empresas públicas, porque sabemos que, digamos, falta financiamento na banca internacional para as empresas públicas, e se esse crédito está a aumentar nas empresas públicas através do financiamento na banca nacional. Se for isso, também vai contra todo o discurso do governo. Mas aqui a minha preocupação vai relativamente ao financiamento das pequenas e médias empresas. A falta de financiamento das pequenas e médias empresas, que está a ter uma consequência brutal. Ainda esta semana, os números de desemprego... Que caiu em segundo o Banco de Portugal, caiu para níveis de 2008. De 2008, portanto, há quatro anos atrás. E esta política está a ter consequências brutais, nomeadamente ao nível do desemprego. Esta semana, como se sabe, houve os números do desemprego... Digo que não avançasse quando diz esta política, mas é culpa do governo... Não, o governo tem... Para salvar a banca não tem faltado dinheiro com este governo. Mas para salvar as empresas tem faltado dinheiro. Porque se todos os parceiros, se toda a economia, se toda a sociedade considera que de facto há uma escassez de crédito para a sobrevivência das próprias empresas, que têm projetos, que têm encomendas, mas que não têm crédito, o governo vem paralelamente dizer que não há problema de escassez de crédito na economia portuguesa. É um discurso absolutamente errático e errado, e vai ao arrepio daquilo que é o sentimento de todos os portugueses, e nomeadamente das empresas, do comércio, da indústria, enfim. E, Aldera Amaral, como é que lê os dados revelados hoje pelo Boletim Estatístico do Banco de Portugal? Com... Boa noite também ao Miguel Laranjeira, e boa noite aos seus telespectadores, com normalidade e com alguma previsibilidade. Ou seja, o governo sempre disse que íamos viver um período de acerto e de recuo de investimento público, também a níveis de 2008, e portanto aqui até a data coincide com aquilo que são os dados do relatório do Banco de Portugal, e o que estamos a fazer é, de facto, esse ajuste e esse acerto, que tem consequências, mas também tem causas. É evidente que quando o Miguel Laranjeira diz que este governo é insensível à falta de crédito às empresas, devia dizer, e que por outro lado é muito amigo ou favorável à banca, devia dizer duas coisas. Primeiro, este sistema não funciona sem um sistema financeiro forte e saudável, não é para ajudar as grandes empresas, como às vezes a esquerda gosta de dizer, é para ajudar todos. Eu, o Miguel Laranjeira, o senhor terão as nossas poupanças, o fruto do nosso trabalho, num banco, e portanto estamos a falar do dinheiro dos portugueses, é preciso ter bancos saudáveis. E depois quem negociou, e assim no memorando da Troika, foi o Partido Socialista, da qual o Miguel Laranjeira é dirigente. E lá estava uma fatia de dinheiro, talvez fosse fundamental e importante para ajudar a economia, que ia diretamente para a banca. 12 mil milhões de euros. 12 mil milhões de euros, está bem como sabe. Porquê é que o Partido Socialista reservou essa quantia diretamente para ajudar o sistema financeiro? É porque ele estava saudável? É porque ele tinha condições de continuar... Porque ele estava a ser utilizado na sua totalidade. É porque ele tinha condições, quer o Banco de Portugal, quer a União de Bancos, quer todos os bancos que disseram que esse dinheiro era apenas e só para cumprir com aquilo que os bancos são obrigados, que é o corte, e era o ano, no final do ano, e portanto essa é uma obrigação dos bancos. Para quê? Para que os bancos possam ter condições de financiar lá fora, e tenham condições de ajudar a economia. É evidente, com este ajustamento, que fomos obrigados a fazer. Fruto não é do memorando da troca. O memorando da troca é apenas uma condição, é das condições financeiras da dívida portuguesa e da dívida das famílias que foi preciso fazer. E obviamente quando disse, bom, há um corte brutal no crédito às empresas e às famílias. É expectável. Se for ver nas famílias, o grande corte que existe é em termos de habitação. Mas todos nós sabíamos que o grande crédito que se dava às famílias era para a habitação. Portanto, é expectável, é normal, todos os dados, todas as instituições previram que assim seria. Por outro lado, também há dados positivos. Há dados positivos. Por outro lado, há dados positivos, que é o facto do aforro das famílias, e principalmente também ajudadas com a receita dos imigrantes, que aqui queria deixar uma palavra de apoio, porque os imigrantes perceberam, muitos deles forçados a imigrar, eles perceberam que tinham que ajudar o país e perceberam que tinham que fazer o seu contributo. Estão a dar o seu contributo para ajudar o país. Portanto, as famílias fizeram aquilo que a sabedoria popular tem uma frase que eu gosto muito, que é ao rico, não peças e ao pobre não prometas, que era aquilo que o Partido Socialista fazia. Pedia aos ricos e prometia aos pobres. Acabamos na situação que o povo diz para não fazer. E portanto, as famílias estão já a fazer o seu ajustamento. Estão, posso até dar de barato, posso até dar de barato, que haja aqui um efeito da devolução do IRS, que as pessoas optaram por não gastar e por não banca, portanto o mês de junho pode ter aqui um valor que precisa de ser lido noutros relatórios. Mas ainda assim, há aqui um sinal que as famílias estão a poupar. E os subsídios de férias também, dos serviços de férias. E apesar das famílias estarem a poupar, o Miguel Aranjeiro, o que até foi Miguel Aranjeiro, comentou, o Instituto Nacional de Santísica disse que havia uma melhoria, embora tena, no clima, nos indicadores de atividade económica. Ou seja, apesar das pessoas, das famílias estarem a poupar mais, dados também, recordes, desde que há registro do Banco de Portugal, dados que há recordes do Banco de Portugal, apesar disso, há aqui uma melhoria. Agora, quais são os problemas disto? Os problemas são, de facto, as empresas tinham uma situação muito débil, muitas delas com fracos capitais próprios, muito assentos na ajuda da banca, e obviamente que um critério mais apertado, ou até uma impossibilidade da banca, do sistema financeiro apoiar as empresas, acabou por trazer esta consequência. Por outro lado, assim como também aconteceu exatamente o mesmo, das dívidas das empresas e do crédito mal parado, o Banco de Portugal diz, também toda ela deve ser lida com consequências e tem vindo com números expectáveis e eu acho que não há nada alarmantes. Até porque, se formos ver, no Estado, em maio e junho, já houve uma redução da dívida das empresas públicas à banca. E, portanto, há aqui indicadores de que o caminho que tem sido traçado, que o sacrifício que as empresas, as famílias e o governo têm feito, está a começar a fazer algum efeito. É evidente que tem consequências, como o Miguel Arangelo dirá agora, no emprego pessoalmente dos casais, é que, obviamente, mas o Miguel Arangelo sabe que o desemprego é sempre a primeira consequência negativa de um ajustamento e de uma alteração do modelo económico, e é também aquela variável que demora mais tempo a seguir o crescimento económico. Miguel Arangelo, sejam sérios. E o Partido Socialista sempre defendeu, e defende, uma banca saudável. Mas sabe que não há banca saudável, Eldor Amaral, sem uma economia saudável. E que, com as políticas deste governo, o que tem havido é uma destruição do aparelho produtivo, uma destruição das empresas. Nunca como hoje faliram tantas empresas em Portugal. Nunca como hoje, o desemprego é tão elevado em Portugal. 655 mil inscritos. Mas sabe que o escritor nacional... E acha que é culpa deste governo? É, tem muita responsabilidade. Não é de quem deixou o país completamente na banca rota. Já passou o tempo suficiente para esse discurso, e creio que os portugueses já não... Agora, quero dizer que, havendo uma banca saudável, tem também de haver uma economia saudável. E a banca tem de estar também ao serviço da economia das empresas. Os empresários que nos estão a ouvir, eu não estou a falar dos grandes empresários, porque eles têm outras formas de financiamento. Estou a falar dos pequenos empresários, dos comerciantes, lá na sua região, na minha região. E esse é que tem uma dificuldade, e esse é que cria um emprego. E é para isso que nós devemos olhar. O CDS-PP sempre disse que as pequenas e médias empresas é que geravam a maioria do emprego em Portugal. Verdade, mas para esses estão de costas multadas. Qual é a justificação? E relativamente ao aumento das... Deão ser reforçadas as linhas de financiamento? Não, ou seja, não. Há a reprogramação do CREM, há linhas específicas de apoio à de Saúde. Nós apresentamos dezenas e dezenas de propostas, algumas de orçamentais há um ano atrás. Nomeadamente, uma linha de crédito junto do Banco Europeu de Investimentos na ordem dos 5 mil milhões de euros, para o financiamento da economia, para diretamente injetar dinheiro na economia, nas empresas. E o governo, praticamente um ano depois, pouco tem para apresentar aos portugueses. E essa é que é a realidade. E isso é que choca aos portugueses. Que é a incapacidade e até a insensibilidade. Porque temos um ministro da economia que gasta 4 segundos, pelos vistos, a responder sobre o desemprego, ou enfim, não é desemprego, mas o lay-off de uma empresa de construção civil. E tem dito sempre que não há problema, a escassez de crédito na sociedade, na economia, para as empresas. Mas ver 330 funcionários a ir para uma situação de lay-off. E todos os dias, ainda esta semana, foi publicado ou anunciado, que mais de 20 empresas da construção civil, pequenas certamente, vão à falência todos os dias. Todos os dias, 20 e tal empresas vão à falência. Surpreende, surpreende, porque o PSD e o CDSPP têm uma obsessão por uma austeridade excessiva que está a ter um resultado negativo. Eu não consigo ficar insensível com os números de desemprego que estamos a ter em Portugal. E não há solução que os partidos do governo apresentem que esteja a dar resultado. Todos os meses, o ministro do Emprego e o governo diz que no mês seguinte a taxa de desemprego vai diminuir. É exatamente o contrário. Todos os meses têm vindo a subir com milhares e milhares. E milhares e milhares de portugueses que vão para a imigração. Mais de 170 mil portugueses que no último ano foram para o estrangeiro. Admira-se que as remessas de imigrantes aumentem. Claro que aumentam. E até, eu quase que entenderia umas declarações hoje que estão a cidade das comunidades como um insulto. Porque as pessoas imigraram para ajudar os seus familiares que aqui ficaram ou para ajudar a pagar os seus próprios empréstimos. E tiveram de imigrar. E é natural que as remessas de imigrantes aumentem. Porque as pessoas vão para fora trabalhar empurradas. Uma oportunidade, como diria o primeiro-ministro. Empurradas para outros países da Europa e fora da Europa. Para depois tentar salvar a sua pele aqui em Portugal. Muito bem. Vamos falar sobre o caso dos submarinos. O TSEAP pede a colaboração do atual ministro da Defesa. E de um anterior titular da pasta. O que vos pergunto é primeiro como é que comentam esta decisão do Ministério Público. E se ela poderá ajudar a clarificar este caso sobre o alegado desaparecimento do documento de Zé Lder Amaral. Eu espero que ajude. Não vou fazer nenhum comentário sobre aquilo que está sobre a investigação da justiça ou que é da justiça. Mas gostava de dizer que não há aqui um processo tão estranho como as pessoas eventualmente querem fazer crer. Existe o negócio se é um negócio grande. Devo lembrar que decorre da lei de programação militar aprovada em largo consenso. Como quase todas as leis foram feitas, a compra deste submarino, já contarei até a história da compra de submarinos porque é preciso saber de onde é que isto tudo parte. Não temos muito tempo. Mas serei rápido. E portanto, o que é que acontece? Há uma investigação na Alemanha, há uma investigação em Portugal, se seguirá o seu processo, preventou na Alemanha mais célula, mas isso é a diferença entre justiça e outra. O presidente do meu partido, à data, ministro da Defesa, talvez um dos melhores ministros da Defesa, dito por muita gente da última década, e portanto significa que não lhe foram pedidos esclarecimentos, é preciso pedir. E depois é preciso saber que documentos é que estamos a falar. Já se vieram ao público documentos que afinal existem, aliás eu tive o cuidado de analisar as contrapartidas e fiz até parte de uma comissão com um colega do Partido Socialista para a avaliação das contrapartidas, estavam lá os documentos e portanto eles existem. Agora é preciso dizer, esta compra de submarinos... Mas o Ministério Público não especifica qual é o anterior titular da pasta. Acredita que é Paulo Portas? Se for, ele próprio já diz que teria disponível. O que é pena é que durante oito anos este assunto surge e desaparece, surge e desaparece sem que tenham pedido ao doutor Paulo Portas esclarecimentos. Isso é que eu acho estranhíssimo. E por isso é que eu acho que este submarino tem uma agenda própria e ninguém quer discutir a seriedade do problema. Mas uma agenda própria escrita por quem? Mas escrita por quem tem interesse que ciclicamente venha a atacar, nomeadamente o líder do CDS e venha a pôr na agenda pública uma discussão que não devia ser feita de outra maneira. Ministério Público? Por exemplo, porque eu gostava de perguntar, mas a compra dos submarinos foi uma compra feita ilegal? Não. A República Portuguesa decidiu comprar dois submarinos. Quando o governo do Partido Socialista, aliás, o lançamento do concurso foi feito em 1998 pelo engenheiro António Guterres para quatro submarinos. Quatro submarinos. O governo, em 2002, com a dívida pública de 58%, resolveu reduzir para 50% e comprou quatro. Mas há 100 anos que Portugal tem capacidade submarina. Tinha a classe avançada, tinha desde a monarquia, a primeira república que é Estado Novo. O Estado Novo fez a última compra. E, portanto, estamos a manter a tradição. Temos uma das maiores zonas económicas exclusivas. Pedimos agora o largamento da nossa plataforma continental. Precisamos dos submarinos. E, portanto, todos os ministros da Defesa, Jaime Gama, Castro Calder, Rui Pena, Luís Amado, todos concordaram com esta compra. Portanto, esta compra teve um largo consenso de todos os partidos do Arco da Governabilidade e dos portugueses, feito em condições económicas em que esta compra podia ser decidida desta maneira. Miguel Aranjero, dois minutos. Sobre a necessidade da compra de submarinos, nada. Sobre os problemas que possam ter existido num contrato deste como há no outro, que se investigue e que se tirem todas as consequências e quem tiver eventualmente não cumprido com a lei seja penalizado. Miguel Aranjero, rapidamente. O problema não está nos submarinos. Enfim, se houver problema... Sim. Pelo juízo, até agora, ninguém deu conta. E se existiram documentos e eles apareceram, isso em si é grave. e é, aliás, impróprio de uma democracia transparente, adulta, que deve exigir sempre a verdade. O Partido Socialista, aquilo que tem dito sempre, é que investigue-se aquilo que se tem de investigar. Relativamente aos ministros que estão, enfim, ou que serão pedidos colaboração para as informações, para além do atual, aparentemente, aparentemente, é também o Dr. Paulo Portas, enfim, pelas informações que quer a Agência Lusa, quer um jornal nacional, esta tarde, publicaram. Mas isso é um problema da justiça. do Ministério Público, não, digamos, não temos qualquer comentário. A única questão que estranha, eu acho que estranha a todos os portugueses, é o tempo que estas questões demoram. E isto deve ser investigado com rapidez, com celeridade, dou-a quem dou-lhe, naturalmente, e investigue-se o que tiver de investigar. É verdade que, num outro país, na Alemanha, este processo teve um desfecho, enfim, conhecido, mas aquilo que creio que era importante para todos os portugueses, é que tivesse, digamos, um desfecho rápido, com toda a transparência, e saiba-se, a verdade, é isso que importa neste momento. Miguel Aranjeiro, Helder Amaral, muito obrigado pela vossa presença neste grande jornal. Eu que agradeço. Fazemos aqui uma curta pausa, a seguir ao intervalo fazemos a análise à participação do Braga na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões. Até já.